Naquele naipão, estão curiosas para receber qual meme do seu signo? Então não deixe de continuar nesse vídeo, então já dá aquele like, se inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais e bom vídeo pra vocês. Espero que gostem. Vai começar, hein? Começou o Fai Fai? Não interessa pra você, palhaço. Falou, maluco? Eu gosto da câmera e microfone, pra mim é tudo, mas pra você... Eu não quero falar com você! Ah, morre, diabo! Fala aqui pra gente! Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo! Morre! Gostosa! Irresistível! É impressionante como o tempo só te valoriza! Olá, varilele! À noite, taia, vinho e muito sexo! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto, se quer alguém me... Querer me prosticar, querer me matar, se eu saber onde é que eu estou? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Nunca tinha rodeado vaca? Não! E como é que foi a experiência? Legal? Bem louco! E o que você está achando da visita, principalmente no setor agropecuário? Empolgante! Tá sendo bem divertido, tem muita coisa legal e bastante vaca grande! Eu vou usar um vestido com a blusa que é amarrada com a bota e uma cabelo solto de prancha Sabe por quê? Eu sou rica! Eu sou rica! Rasgue aqui! Vou rasgar aqui não! Vou rasgar é aqui! Que eu sou a minha doença! Eu vou rasgar é aqui! Vou rasgar! Rasguei! Tu não manda em mim! Rasguei aqui! Vou rasgar é aqui! Ai, você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi! O que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo! Uma perda de tempo? Não vai mudar nada? Não! Dia todo comendo, 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 comendo... Mas eu fui feita pra comer! Boca foi feita pra comer! Ah, isso que você faz, né? Comida foi feita pra comer! Linda comida! Olha lá! Depois, pareceu ficar preocupada com a situação. Olha lá, meu! Eles estão fazendo preenchendo muito de mim! Você tem dinheiro pra pagar tudo isso? Meu, eu tô f***! Você tem dinheiro? Eu tô f***! Nossa, meu pai vai me matar! Ixi, Maria, cara! Que eu vou... Ixi, meu Deus! Não, ele não vai bater, ele vai me matar! Pai... Te amo! Não me mata! Hã? 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 E aí, gostaram do trabalho! Espero que sim! Espero que sim, porque a Laura quebrou o vaso da nossa mãe fazendo um aí, né? É o que foi mesmo? Esse Brasil a gente quebrou um vaso! Então a gente vai estipular uma meta de likes, são 5 mil likes pra esse vídeo, daí a gente faz a parte, não sei que parte tá ali, acho que tá na parte 4. Tá bom? Então é isso, gente. Nossa, eu tô corcumando. Não esqueça de o quê? Dá aquele like, se inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais e não deixe de ver os vídeos antigos, anteriores, que eu acho que vocês vão gostar. E agora, para não perder o costume, o que nós faria sem vocês? Nada, né? Nada, né?